O Parlamento Alemão aprovou o reforço da capacidade de ação do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, o principal pilar do sistema de resgates na Europa. A Alemanha, o maior contribuidor, passou a ser o 11º país a aprovar as novas regras. O voto no Bundestag foi igualmente um teste ao apoio político à chanceler Angela Merkel. No seio da maioria existiam vozes discordantes, mas foi um teste positivo, já que não necessitou da oposição para vencer. Mesmo que precisasse, não haveria grandes problemas, já que 523 deputados votaram a favor, 85 contra e 13 abstiveram-se. Wolfgang Schauber, ministro das Finanças. A Europa depende das forças da economia alemã. E é por isso que a solidariedade alemã é óbvia, mas temos que conduzir uma política económica e financeira de forma a desmantermos a âncora da estabilidade e o motor do crescimento na Europa. No exterior do Parlamento Alemão fizeram-se ouvir algumas vozes discordantes à aprovação das regras do FES.